Olá, bom dia a todos, aqui é o Marcelo do Miripunário Boa Esperança Venho trazer para vocês um pouco da movimentação das abelhas Está bem movimentada essa manhã, nesta segunda-feira de dezembro Esse é o período de chuva dessa manhã Estão trazendo bastante pólen, bastante néctar Aqui no Miripunário Teve muita chuva esta noite, aqui na região de Curitiba E agora elas estão trabalhando, porque hoje em dia está um dia meio nublado, meio chuvoso E dá para se ver que realmente elas estão com força total aí Trabalhando, está cada uma das caixas Umas colocando, limpando, fazendo o processo da limpeza Outras buscando alimentação Então vemos aí toda a movimentação nas caixas Estas aqui são abelhas mandaçaias, MQQ, para quem não conhece Abelhas sem ferrão, onde o mel é de modo especial medicinal que elas produzem É um mel um pouco mais ácido, liquefeito Diferente do mel da Apis O mel da Apis é um pouco mais viscoso, sem uma quantidade de porcentagem de água menor Essas já tem uma quantidade de água maior, aquelas no próprio mel Mas é um mel próprio que ajuda a combate ao calesterol A questão de cataratas, câncer, mal de Parkinson É um mel super medicinal, além de ser extremamente sadio e saudável Para a nossa alimentação Então, só para trazer aqui para vocês o modelo de caixas Em que elas trabalham, aqui são caixas feitas de mogno Com uma determinada espessura X, pelo menos de 3 a 4 centímetros de espessura contra o frio Porque aqui é uma região no sul que é muito frio E até, por exemplo, hoje agora Deve estar fazendo aí uns Hoje, agora de manhã, uns 16, 17 graus por aí Está fazendo um friozinho aí Mas elas não se abatem Elas desde cedo, no raiar do sol, já estão Começando a trabalhar Estão trabalhando cedo Então, é uma turminha que é incansável Se você quer ver realmente um animalzinho, um inseto Que trabalha de forma incansavelmente São as abelhas mandaçai São as abelhas em geral, né? Aquelas, então, vocês podem ver que tem bastante alfavaca, né? Essa alfavaca não é muito para as abelhas Essas abelhas mandaçai, as abelhas sem ferrão Algumas abelhas sem ferrão gostam Como a limão Eu já vi também aqui, jatai, mirim Já vi também Eu vi também a mamangava É, já vi essas abelhas grandes aqui Nessas modelos aqui Tá? Mas aqui, de modo especial É... Não é o tipo de flor Das... Que as mandaçaias gostam Tá? E aqui, claro que eu... É... A alimentação que eu dou Não é uma alimentação somente para as mandaçaias Mas para Toda forma de abelha Que vem aqui no meu quintal Aqui na minha região E aqui na minha região É... Você tem muito... Muita floricultura Tem pelo menos umas quatro floriculturas aqui Na região Então, é... Nessas abelhas aqui Elas vão muito Muito, muito Nessas lugares E acaba tendo bastante mel Para elas Tá? Dama da meia-noite Olha aí, ó Nessa aqui Dama da meia-noite Também já com as ponteiras Para florescer É... E a mirra Mirra também Tem um raminho ali Que floresceu Também deu um pouco de flor Tá? Essa aqui é a planta do imperador A do imperador Também de vez em quando Ela dá umas flores A jabuticaba aqui Ela deu... Deu flores, né? Agora nesse tempo aí Agora já secou Mas ela deu flores aí Mais uma caixa aqui Essa aqui é a primeira caixa Que eu tive Olha aí, ó Eu acho que é uns Cinco anos atrás aí, ó Olha quantas abelhas saindo Olha aí, ó Fazendo limpeza Muitas abelhas saindo aí, ó Vocês podem ver Então, foi a primeira leva Depois comprei mais uns três ninhos Daí fui fazendo as divisões Aprendi a fazer o método das divisões E estamos aí Com um monte de caixas E elas trabalhando Animadas Envolvidas aí no processo De polinização das árvores Tá? Então aqui as flores lá Lá em cima As flores da Da mirra Tá? A mirra elas gostam A mandaçaias As mandaçaias gostam da mirra Principalmente da flor Do cheiro da flor As abelhas da mandaçaias Gostam muito de flor Que tem algum odor Específico Tá? Então olha aí, ó Esse é o vídeo Que eu queria mostrar pra vocês O trabalho das Das mandaçaias Como elas estão Enganjadas aí Nessa manhã Trabalhando bastante Cada uma delas Vão produzir mel? Vão, vão produzir mel E O mel, eu digo pra vocês É um mel saboroso É um mel gostoso Um pouco ácido Mas extremamente nutritivo Extremamente nutritivo aí Para Para o ser humano É até mais nutritivo Que o próprio mel da apis Inclusive Grandes chefes de cozinha Eles procuram muito Mel de abelhas sem ferrão Das abelhas nativas Nativas brasileiras aí Tá bom? Nós temos mais de 80 espécies De abelhas nativas Aqui no Brasil E que nós estamos Sempre engajados No projeto de Proteção ambiental E defender Essas abelhas aí Contra A extinção Porque também Elas estão Algumas espécies Ameaçadas em extinção Infelizmente Porque o ser humano Ele Ele acaba derrubando As árvores A mata nativa Mata atlântica Por exemplo Moro aqui perto Perto da mata atlântica E infelizmente O ser humano Ele não visa A proteção dos animais Mas seus próprios Interesses pessoais Então Estamos aí defendendo Pela causa Da natureza E de modo especial Aqui na minha situação Pelas abelhas nativas E as abelhas apes Também Tá Lá na Apiário Green Forest Como vocês me conhecem Na região de Tijucas do Sul Tá uma região Que agora Esse período Tá difícil Pra tirar mel Por incrível que pareça Agora tá começando Viram algumas floradas Então vamos ver Como é que vai ser É O desenvolvimento Do mel Lá na região Tá bom Fiquem com Deus Deus abençoe Acompanhe nosso canal Território das abelhas Curta e compartilhe Divulgue esse nosso trabalho Que estamos aqui É Apresentando pra vocês Olha ali É uma mangava aí Olha ali Vai procurando Tá procurando aí Flor Deus abençoe Fiquem com Deus Que eu tenha uma excelente semana Uma excelente segunda-feira E uma excelente semana Para você Tá bom Um abraço E Deus abençoe a todos